Ainda lembro o que passou Eu, você, em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões Eu nem pensava em ter que esquecer você Agora vim você dizer amor Eu errei com você E só assim Pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Em você dizer amor Eu não pude evitar Eu te dizendo Ainda lembro o que passou Eu, você, em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões Eu nem pensava em ter que esquecer você Eu, você, em qualquer lugar Agora vim você dizer amor Agora vim você dizer amor Eu, eu, você, em qualquer lugar Eu, você, em qualquer lugar Eu, você, em qualquer lugar Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Amém.